Música Cidade tão rica e boa, já traz no nome a coroa, simbolo de louros mil, tão mega, formosa e pura, és o Brasil em miniatura, és o resumo do Brasil. Na igreja a torre alta, todo o povo lhe exalta, aportando para o sul. E quando a noite estrelada, dorme a cidade encantada, com o roteiro do sul. A mostrar a fé ardente, quem possui toda essa gente, para o Cristo Jesus. A noite vejo um cruzeiro, naquele fogo fronteiro, abre seus braços de luz. Coroas de terra boa, que Deus do céu abençoa, e os anjos dizem amém. Posso estão belos em cantos, e tens notícias e cantos, como outras terras não tem. Com o teu povo é de novo, e coração afetivo, ele é o dar de varonim. Coroas de terra boa, que Deus do céu abençoa, e os anjos dizem amém. Coroas de terra boa, que Deus do céu abençoa, e os anjos dizem amém. Coroas de terra boa, que Deus do céu abençoa, e os anjos dizem amém. Valeu gente!